A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e o sorriso que me deixou louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra ter que ninguém disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e o sorriso que me deixou louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Enche de perfume no corpo e o sorriso que me deixou louco com a intenção de provocar Como é que eu ato bem? E a gente fez amor Era fraterna que disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Era fraterna que disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo de lá Obrigado O embaixador O embaixador O embaixador O embaixador